Bolo de aniversário simples e fácil. Primeiro vamos fazer a massa. Bata as claras em neve e reserve. Em uma vasilha, coloque as gemas, o leite, a manteiga derretida ou em temperatura ambiente, o açúcar e misture bem. Acrescente o leite em pó e a essência de baunilha e continue misturando. Adicione a farinha de trigo e misture bem até ficar homogêneo. Agora, coloque as claras em neve e misture devagar. Finalize com o fermento em pó. Coloque a massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos ou até dourar. Retire do forno e reserve. Agora vamos fazer o recheio. Em uma panela a fogo baixo, coloque a manteiga, o leite condensado e o leite em pó. Vá mexendo bem até que comece a desgrudar da panela. Ainda em fogo baixo, adicione o creme de leite e continue misturando. Depois de alguns minutos, desligue o fogo e acrescente o leite de coco. Misture bem e está pronto! Montagem e cobertura do bolo Desinforme o bolo em uma travessa e coloque dois palitos de dente na lateral. Corte a massa ao meio e umideça com um pouco de leite. Depois, espalhe bem o recheio. Coloque a outra parte da massa sobre o bolo e retire os palitos. Se achar necessário, dê uma ajeitada no bolo para que ele não fique desmontando. Cubra com papel alumínio e leve à geladeira por no mínimo 3 horas. Para fazer a cobertura, é só bater o chantilly de caixinha conforme as instruções na própria embalagem. Vá batendo até que fique com uma consistência firme. Retire o bolo da geladeira e tire todo o papel alumínio dele. Umedeça a parte de cima do bolo com um pouco de leite. E depois, espalhe a cobertura. Espalhe também com uma espátula para que fique um pouco mais reto. Agora é só confeitar com os confeitos que você desejar e está pronto! Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus